Aquele pedaço do poste ali, é o nariz. Eu quebrei o poste em pedaços. Cadê meu carro, mano? Caralho, mano. Eu vou dar uma de encontro automobilístico, vocês vão entender agora. Porra. Não deu nem o tempo de eu sair do carro. Não deu nem o tempo de eu sair do carro. Que bom. Opa. Drift. Eu imagino se eu fosse numa realidade. Como é que vai ficar a queda e a madeira mesmo? Eu não sei. Ela é de madeira. É de... Foda-se. Ainda está funcionando. O carro ainda está funcionando. O carro ainda está funcionando. Não acredito. Espera, espera. Eu fui sair do carro e dei de cara com uma árvore. Vamos ver até onde o carro aguenta. O porra. Eu me atrofelei com o carro. Não, não, não. Depois dessa. Caralho. O carro ainda está funcionando. Boa. Boa, Motorsport. A gente tá fudido. Eu causando a destruição e a Maria ouvindo o que? Combinação perfeita. Ouvir uma música e causar destruição. Não sei quem eu atropelei. O que que eu atropelei? Quem eu atropelei foi aqui. Não sei. Eu passei bem rápido. As pessoas iam doido atropelando gente e atropelando cara. Eu vou roubar um barco. Peguei emprestado. Sem devolver. Eu vou dar uma de meio queimada. Não sei se eu atropelei. Tem uma de meio queimada. Não sei se eu atropelei. Não sei. Não sei se eu atropelei. Não, eu quero tirar a música, porra. One Eternity Later Ah, ai, porra. Eu não estou de barco, porra. Sai de volta para o negócio do trem do jogo. Volte para o... Caralho, velho. Não sei. Espera, deixa eu ver. Eu vou continuar. Eu estou gravando isso, eu preciso fazer edição, porque eu estou falando muita coisa. Ah, não. Sério? Oi, velho. Que bom, eu vou poder ir de barco para a cidade. Ai, velho. Estou chegando, eu acho. Como? Como assim, galera? Como? Ah, tá. Mas eu estou sem contrabando. Mas eu estou sem contrabando. Eu acho que nada. Acho que nada. Não sei se é igual a algum GTA da vida. Nem sei se foi no GTA que aparece um tubalão e se dá uma. Eu vejo tanta coisa de jogos que eu estou perdido. E de droga, droga, flera, essas coisas que eu estou perdido no membro. Acho que não. Nunca tentei. Eu nunca vi nenhuma vale pescar. Dá pra tomar café e cerveja essa porra. Tem se amigo não na alista? Ah, hum. Pensei que eu não me aguento. Queria que desse pra nadar por baixo. Não me aguento. Ok. Então a gente pode construir uma vez que eu estou me aguento atrás. É que eu não aguento lá. Eu tenho um outro lado de ter uma vez que a gente não aguento. Eu tenho que jogar por trás. Ou onde? Isso ali é... OK. Não sei Oxi Ae, um ponto vai ligar pra... Pronto, sai da água Só não sei como é que eu vou... Tem gente ali Claro que eu vou chegar com estilo Oh porra, não! De carro é mais engraçado Pera, pera Caramba Tá, tem um tiroteio aqui Eu não sei onde Com licença Pega seu carro emprestado Estão... Que cabrô! Achevei! Achevei! Outro mundo na moita! Os 500 mil pra cá Já já! Ae, despute! Meu tio! Não! Ae, se liga! Deixa em chegar na... Opa! Ae! Peguei, 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 peguei Sai 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 O porra Eu roubei o barco de vocês. Eu roubei uma bolsa de coisa para trocar em lojas. E eu roubei um barco. Uma lancha. É uma lancha. É uma lancha essa bosta. Aí você ligar e comprar um pacote de bala. Bem estacionado. A parte de baixo eu quebrei. A parte de cima até inteiro. Só foram os arranhãozinhos. Está muito bem estacionado. Ok, não está. Este vídeo eu estou fazendo sem beber café. Porque eu não tenho que beber uns seis ou cinco. Cinco ou seis cafés. Eu bebi café com o condenado. Eu trabalhei como um viciado em trabalho. Em um lugar de baixo. Faculdade. Está sugando a sua alma para depois eu trabalho sugar a sua alma de verdade. Tem gente que... Tem dois tipos de gente. Eu vou na faculdade. Eu não... Não tem três. Eu vou na faculdade. Eu não vou na faculdade. na faculdade porque eu não quero e eu vou na faculdade mas vou sair do nada os negócios de destruição conversas aleatórias viram uma conversa especificação de faculdade por que não